É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continua Olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda Seja feita a tua vontade Eu só quero a tua vontade Assim na terra como no céu Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Eu só quero a tua vontade Assim na terra como no céu Eu só quero a tua vontade Eu só quero a tua vontade Seja feita a tua vontade Eu só quero a tua vontade